É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Já entrei no seu castelo, já sentei até no trono Eu sou rainha, nessa rola é eu que mando Com a carinha de princesa e o coração de cachorra Bota até o céu, bota tudo nessa porra Bota até o céu, bota tudo nessa porra A vida é pra fiel, que eu que sou a favorita A vida é pra fiel, eu que sou a favorita Do país é que passa, eu ganho sua de brilho Do país é que passa, eu ganho sua de brilho Eu que sou a favorita, eu que sou a favorita Vai gato fiel, vem comer a pipa aqui Vai gato fiel, vem comer a pipa aqui Eu que sou a favorita, eu que sou a favorita Vai gato fiel, vem botar na pipa aqui Vai gato fiel, vem botar na pipa aqui Esse é o WS, FIT, caralho, só lança pra Pipa aqui, rainha da putaria Já entrei no seu cabelo, já senti eu até no trono Eu sou rainha, nessa rola é eu que mando Eu sou rainha, nessa rola é eu que mando Com a carinha de princesa e o coração de cachorra A garinha de princesa e o coração de cachorra Bota até o céu, bota tudo nessa porra Bota até o céu, bota tudo nessa porra A vida é pra fiel, que eu que sou a favorita A vida é pra fiel, eu que sou a favorita Tuba e segue e passa, eu ganho sua de bich Tuba e segue e passa, eu ganho sua de bich Eu que sou a favorita Eu que sou a favorita Larga, tô fiel, vem comer a pipoquinha Larga, tô fiel, vem comer a pipoquinha Eu que sou a favorita Larga, sou fiel, vem botar na pipoquinha Larga, sou fiel, vem botar na pipoquinha Pipoque, rainha da putaria Pipoque, rainha da putaria Oh, oh, oh